Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão Nostálgica. No vídeo de hoje vamos ver como estão atualmente os atores da novela Tieta exibida pela Rede Globo em 1989. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo. Beth Faria interpretou a personagem Tieta, atualmente ela está com 81 anos. Joana Fon interpretou a personagem Perpétua, atualmente a atriz está com 83 anos de idade. José Maier interpretou o personagem Osnar, ele está atualmente com 73 anos. Reginaldo Faria interpretou o personagem Ascânio, o ator está atualmente com 85 anos de idade. Lidia Brond interpretou a personagem Leonora, atualmente ela está com 62 anos. Ioná Magalhães interpretou a personagem Tônia, infelizmente ela nos deixou em 2015 aos 80 anos. Arlete Salles interpretou a personagem Carmosina, a atriz está atualmente com 80 anos de idade. Marcos Paulo interpretou o personagem Arturzinho, infelizmente ele nos deixou em 2012 aos 61 anos. Cássio Gabos Mendes interpretou o personagem Ricardo, atualmente o ator está com 61 anos de idade. Luciana Braga interpretou a personagem Maria Imaculada, ela está atualmente com 60 anos. Sebastião Vasconcelos interpretou o personagem Zé Esteves, infelizmente ele nos deixou em 2013 aos 86 anos de idade. Arifontora interpretou o personagem Arthur da Tapitanga, atualmente o ator está com 90 anos. Françoise Forton interpretou a personagem Helena, infelizmente ela nos deixou em 2022 aos 66 anos. Paulo Bette interpretou o personagem Timóteo, o ator está atualmente com 70 anos de idade. Tássia Camargo interpretou a personagem Elisa, atualmente ela está com 62 anos. Armando Bogas interpretou o personagem Modesto Pires, infelizmente ele nos deixou em 1993 aos 63 anos. Bette Mendes interpretou a personagem Aida, a atriz atualmente está com 73 anos de idade. Luisa Tomé interpretou a personagem Carol, atualmente ela está com 61 anos. Roberto Bonfim interpretou o personagem Amintas, ele está atualmente com 78 anos de idade. Cláudio Corrêa e Castro interpretou o personagem Padre Mariano, infelizmente ele nos deixou em 2005 aos 77 anos. Flávio Galvão interpretou o personagem Comandante Dário, o ator está atualmente com 75 anos de idade. Cláudio Alencar interpretou a personagem Laura, atualmente a atriz está com 72 anos. Cláudio Alencar interpretou a personagem Silvana, infelizmente ela nos deixou em 1994, aos 35 anos. Lília Cabral interpretou a personagem Amorzinho, a atriz está atualmente com 65 anos de idade. Elias Glazer interpretou o personagem Jairo, infelizmente ele nos deixou em 2015, aos 81 anos. Rosane Goffman interpretou a personagem Sinira, atualmente a atriz está com 65 anos de idade. Miriam Pires interpretou a personagem Dona Milu, infelizmente ela nos deixou em 2004, aos 77 anos. Otávio Augusto interpretou o personagem Marcolino Pitombo, atualmente ele está com 78 anos de idade. Renato Consorte interpretou o personagem Chalita, infelizmente ele nos deixou em 2009, aos 84 anos de idade. Ana Lúcia Torre interpretou a personagem Juracipe Tombo, a atriz está atualmente com 77 anos. Paulo José interpretou o personagem Gladstone, infelizmente ele nos deixou em 2021, aos 84 anos. Cláudia Ohana interpretou a personagem Tieta ainda jovem, atualmente ela está com 60 anos de idade. Bem-vindo Sequeira interpretou o personagem Bafo de Bode, o ator está atualmente com 75 anos. Simone Carvalho interpretou a personagem Bafo de Bode, a atriz está atualmente com 62 anos. Paulo César Grande interpretou o personagem Rosalvo, atualmente ele está com 65 anos de idade. Andréa Paola interpretou a personagem Araci, ela está atualmente com 59 anos. Danton Melo interpretou o personagem Peto, o ator está atualmente com 47 anos. Renata Castro Barbosa interpretou a personagem Letícia, ela está atualmente com 49 anos de idade. Esse foi o vídeo de hoje, me diz aí, quantos anos você tinha quando foi exibida a novela? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau pessoal, e até nosso próximo vídeo.